Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu vou falar pra vocês aqui como funcionam os presentes que nós temos de eventos aqui no Arquemobile Eu acho que até hoje eu nunca trouxe esse vídeo pra vocês explicando como funciona e pra quem quer farmar os presentes como funciona Aqui nessa estufa por exemplo, nós temos aqui algumas sementes que eu peguei no presente há muito tempo atrás Na série Arquiais, também na minha série Arquizer eu já peguei alguns presentes em vídeo e mostrei pra vocês E vamos lá explicar como funciona Olha só, eu vou procurar aqui alguns presentes enquanto eu converso um pouco com vocês Porque assim eu já mostro o presente e explico O presente sempre vem em eventos, por exemplo, de namorados, Páscoa, Natal e tudo mais O que vai mudar é apenas a skin do presente, mas é a mesma coisa Por exemplo, o que nós estamos aqui procurando é o de ação de graças, que é uma cestinha Na Páscoa é um ovo, ovo cor de arco-íris Nós também temos aí no desnamorados no coração e no Natal um presentinho Então ele vai mudar apenas o tamanho, o formato, mas é a mesma coisa que vai vir, tá? Esses presentinhos, eles são excelentes pra você farmar, porque pode vir BP, pode vir itens já craftados, pode vir muita coisa Inclusive o que eu recomendo, primeiramente, já abaixa o gráfico aí, coloca no modo economia de bateria Ou coloque aí no modo do gráfico baixo Aqui por exemplo, está no modo economia de bateria, se não me engano, eu vou dar uma olhadinha aqui pra mostrar pra vocês Está no modo economia de bateria, por quê? Assim você vai reduzir a sombra do jogo, vai reduzir também a renderização das árvores Vai ficar um pouco mais limpo pra você conseguir enxergar Primeira coisa, os presentinhos, é impossível que os presentinhos apareçam dentro de alguma pedra, de algum item farmável Então não tem a hipótese disso acontecer, tá? Por exemplo, você pode achar que o presentinho está dentro de uma pedra farmável Não, não vai estar O presentinho sempre vai estar em qualquer local do mapa Até mesmo, eu já encontrei muitas vezes o presentinho na borda de montanhas Pra quem não tem grifo, pra quem não tem tapejada, fica um pouco complicado de pegar Mas o presentinho nasce em qualquer local, porém que seja possível de nascer Então não se preocupe que ele não vai nascer nem no fundo do mar E também não vai nascer aí em pedras farmáveis e tudo mais Olha só, presta atenção, o mapa tem quadrados, né? Pois é O presentinho normalmente nunca tem dois presentes no mesmo quadrado Esse quadrado tem um raio, se não me engano, de 500 metros, esse quadrado Mas normalmente, normalmente, eu costumo encontrar aí o presentinho a 700 metros um do outro Ou até mesmo já cheguei a encontrar a 1,5 km mais ou menos Isso é apenas uma metragem que eu me baseei, tá? Porque eu já sei mais ou menos quantos metros é de qual local, qual local Então eu já sei mais ou menos aí O quadradinho ali, se não me engano, é 500 metros, o quadradinho ali, a distância de um pro outro E normalmente, eu nunca encontrei, provavelmente deve ter, um presentinho no mesmo quadrado que o outro Então você pode olhar no mapa aí pra você procurar Qual o melhor local e qual o melhor horário pra procurar? O melhor horário é a noite É inegável que o melhor horário pra procurar é a noite Porque a noite, tudo vai ficar um breu total E o presentinho, ele sempre vai estar iluminado Quais são os melhores locais? Melhor local? Redwood, porque a noite fica um breu total Então fica muito fácil encontrar na Redwood No gelo, porque o gelo é branco E a noite também fica um pouco mais fácil de encontrar o presente no gelo, tá? O que eu recomendo é que vocês não procurem onde tem muita árvore Então sempre vai procurar em planícies ou montanhas Essa é a minha recomendação, tá? O evento dura normalmente de 7 a 14 dias E sempre quando o evento vai começar O próprio ar que anuncia no Discord Então eu vou colocar o link do Discord deles na descrição pra vocês Porque eles sempre avisam Sempre começa às terças, às 13 horas E acaba na outra terça, às 13 horas Aquilo ali embaixo é um presente? Eu acho que é Ele é iluminado Você pode utilizar o binóculo É ele mesmo Pra procurar Você pode utilizar o binóculo E como eu disse, pode vir qualquer item Pode vir BP, pode vir item já feito Inclusive já peguei techbota, techkible Olha só Dura uma hora pra sumir Então não se preocupe pra ficar apressado pra procurar Olha só, vê a máscara de gás padrão Pode vir ascendente, épica, mastercraft Isso aqui é uma das melhores coisas que nós temos pra conseguir Item fácil, tá? Item fácil Pode vir arma, pode vir tudo Até colar de ouro Então pode vir muita coisa Como eu acabei de encontrar um presentinho aqui Eu vou ter que procurar outro presentinho em outro quadrado Ou sair por aí mesmo na noite Que é um pouco mais tranquilo pra procurar Vou ver isso aí pra vocês Nós estamos na ação de graças Por isso que tá sendo uma cestinha Mas vai ser Pode ser um ovo de Páscoa Pode ser um presente de Natal Ou até mesmo um coração Se não me engano só tem 4 variações Não tem mais variações, tá? Até que eu me lembre não Então vale muito a pena você tirar um tempo pra farmar presente Vale muito a pena Então você joga aí de dia Quando ficar a noite E vai a tarde presente Porque vale muito a pena Aqui provavelmente eu não vou encontrar mais nenhum Aqui perto dessa área Que eu acabei de encontrar Então eu vou ter que afastar um pouquinho Pra eu tentar encontrar, né? Olha só Aqui já estou em outro mapa E eu acabei encontrando mais uma vez A cestinha aqui Em outro mapa Como eu disse pra vocês Vale muito a pena aproveitar Você vai jogar aí quando está de dia Quando está mais ou menos A noite é 100 Não vai procurar presente Porque vale muito a pena É um evento limitado Como eu disse pra vocês Demora não tantos dias assim E que vale a pena buscar Pode ser bom ou ruim o loot Aqui por exemplo É uma tinta Como vocês podem ver É cor anti-preto Então esse aqui é uma tinta E eu quero mostrar pra vocês aqui O design dessa cestinha aqui Na série Arque Zero Se eu não me engano Eu peguei muitos ovos de Páscoa Até peguei uma botinha tech Isso eu me lembro Então eu não sei qual episódio foi Mas eu peguei lá Em Arqueais Eu não me lembro Se foi a cestinha que eu peguei Ou se foi o ovo de Páscoa Mas em Arqueais também Eu peguei alguns itens aí Até mesmo pode ser do coração Eu vou colocar aqui No modo câmera Pra vocês verem os detalhes Dessa cesta aqui Olha só Ela é um pouco maior Do que o normal Do que os outros presentes Inclusive o ovo de Páscoa É um dos piores Pra você encontrar Porque o ovo de Páscoa É muito pequeno Olha só como ela é Até que é grande a cesta Então é um pouco mais fácil Você encontrar Já o presente E o coração E o ovo de Páscoa É bem chatinho O que acontece Pra você encontrar itens bons Como eu disse pra vocês É completamente aleatório O presente só vai nascer Em outro local Após você sumir Aqui Esse daqui Vocês podem ver Demora uma hora Até onde eu sei Pelo que eu estava testando Eu encontrei Se não me engano Cinco presentes Eu encontrei Em um único dia Mas eu estava utilizando O piteiro Porque o piteiro é muito rápido Foi à noite Estava utilizando o piteiro Olha Eu não sei dizer Exatamente Quantos presentes Vão ter Espalhados pelo mapa Porém Tem sim um limite Eu não sei dizer Exatamente Quantos presentes tem Mas tem um limite Quando você pega Um presente Ou ele some Naturalmente Você vai fazer Com que nasça Outro presente É meio óbvio Outra coisa interessante Que eu tenho Para falar para você Abaixem o máximo possível A renderização Assim como eu já expliquei Para vocês algumas vezes Para vocês procurarem Titano E etc Zerando a renderização Você vai forçar Os presentes A nascerem Em uma área Próxima de você Porque outras áreas Do mapa Não vão estar Renderizando Vale muito a pena Entrar de presente Tem muita gente Que tem muita sorte Eu não sou o caso Já peguei Alguns itens prêmios Já peguei Também alguns de stack Mas nunca peguei Nada tão interessante assim Por exemplo Um colar dourado Nunca peguei Mas não desperdissem Essa oportunidade Que só vem Se não me engano Quatro a cinco vezes no ano E que vale muito a pena Para farmar Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E aí E aí Obrigado.